Tá na hora do Jair Tá no pé e vá-se embora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as malas dele, bota ele pra passar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas malas, tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas malas, tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas malas, tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora Já ir embora Arruma as suas malas Isso é madeirada Arruma a bala Eu vi que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as balas dele e bota ele pra vazar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair embora, arruma as suas balas Dá no pé e passa embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair embora, arruma as suas balas Dá no pé, tá na hora do Jair Jair embora, arruma as suas balas Dá no pé, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma suas malas, dá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora